E fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um episódio nosso. Vamos jogar Another Break in the Mall, onde nós estamos saindo, finalmente, do buraco e vamos começar contratando pelo menos um carinha aqui. Depois a gente vai ver se isso aqui vai acelerar. Então, vamos lá. Manage... Estouroito, isso. Hire Clerc. Hum. Clerc, mais ou menos, rapidinho até. Vai. Foi um cara despedido, né? Tudo bem. Então, tu volta aí e vai trabalhar de manhãzinha, viu? É, às sete da manhã, você já pode vir aí, que tem coisa pra você fazer. Apesar de que não teve nenhuma entrega ali. Bom, tudo bem. Pro Koby Lawson, da Hire Cashier. Você é decente? Você também é decente, viu? Inclusive, podia ser. Ó, Fire, tal, Builder. Acho que era Builder que a gente mandou embora, tal. Mas aqui tem bastante paciência e tal. Ótima, Cashier. Manda ver aqui, ó. Entre as oito. Aqui vai abrir as nove. Hum. Tá, então entre as nove. Primeiro dia, só pra aquecer um pouco a loja, né? Apesar de que parece tão ruim, né? As nove. Entre as oito, que se até você chegar lá dentro, às vezes, né? Tá. Aí já tá chegando as entregas, né? Boa. É isso que eu quero ver, cara. Entrega aí, ó. Depois começa a preencher as prateleiras. Que a gente vai ter muita coisa pra fazer, hein? Muita coisa pra vender. Olha lá as entregas chegando. Ali também tá, né? Tá que tá. Olha lá, tá ainda, hein? Tá fechada ainda a loja, mas... Já tem os produtos aparecendo. Nossa, bagulho. Pera aí. Tira essa cor aí que fica horrível. Tá, vamos ver se aparece alguém. Opa! Já apareceu a gente interessada, hein? Tá, que isso aqui que vocês estão vendendo é jogo? Acho que é jogo. Não é livro? Opa! Um monitorzinho ali, vendeu? Acho que é um computador, né? Caramba, duzentos e pouco, hein? Manda ver. Opa! Tá ligada a caixinha de som aqui. Deve ter escutado uns barulhinhos meio estranhos. Mas tudo bem, tudo bem. Dez conto, dez conto. Que isso? Detergente, velho. De onde você tirou detergente, criatura? Lá de trás, né? Ah, é. Ferramentas de carro. Olha lá. Ah, duzentos e pouco. Caramba. Olha a grana subindo. Que louca. Pessoal querendo comprar muito computador, velho. Olha. E ó, ficando puto mesmo. Cara. Vamos lá. Vamos precisar de mais gente. Cadê? Ah, manage. Vamos botar aqui. Que horas são agora? Quinze. Ela vai embora lá pelas... Dezesseis. Daqui a pouco. Harkashir. Bota mais. Essa aqui é construtor até. Essa aqui também tá mais pra construtor. Mas tem bastante paciência, né? Então, pega aí. Contratou. Você vai entrar às dezesseis. Consegue vir? Vai vir pro trabalho em uma hora. Em zero hora. Tá, já tá vindo. Tá. Quinze. E você vai embora. É, vai dar um inter... Né? Uma entrelaçada lá. E agora a gente vai abrir até as 22, é isso? Hum. Na verdade, tá indo até as 24, né? Tá. Vamos lá. Vamos ver se chega aí, ó. Chegou mais um. Vai, vai, vem. Vai vendendo. Ixi, foi embora um carinha puto. Tá, e agora passou pra outra fila. Vamos ver se... Se diminui o ritmo à noite, né? Normalmente diminui. Vamos ficar de olho. Para de comprar livro. Compre eletrônicos. Eletrônicos são bons, são caríssimos. Nossa, o pessoal tá... Comendo livro ali. Olha o pessoal puto ali. Mas tá... 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 Tá bem em cima, assim, do tem. Mas tá comprando. Tá valendo. Cara, vamos precisar de dois, velho. É muita coisa. Tá, vamos lá. Vou deixar da meia-noite pra... Não sei se paga o salário completo das pessoas antes da meia-noite, como é que funciona, mas vamos esperar da meia-noite. Aí, durante a tarde, a gente pode botar dois pra dar uma... Tipo, de manhã é meio devagarzinho, né? Então, a gente pode botar uma dois durante a tarde. Por exemplo, aqui. Oito e quinze. Talvez entrar alguém lá pelas onze. Aí, divide um pouco a carga. Arcaxir, onze. Cadê? Caxir aqui, tal, tal. Não tem paciência, não. É... Talvez você, viu? Você vai entrar às onze. Né? Vai ter um... Um horário de pico ali com bastante gente. Peraí. Três? Caxir, é isso? Só tem dois negócios. Hum. Você pode ir pra lá? Aí, você vai embora das dezesseis. Meia-noite certinho. Né? Quatro dá vinte mais quatro. Certinho. Então, meia-noite vai embora. Ok. Eu acho que vai dar certo. O que a gente ganhou aqui? Vender quarenta produtos. Ganhamos dez mil. Fazer dez mil em salários. Dez mil. Lucro de dez mil. Conseguimos também mais dez mil por causa disso. Perdemos aí, ó. Vinte e cinco pessoas foram embora porque a fila tava cheia, né? Que também teve um pouco, mas aí tanto faz. Eu não vou pagar mais uma pessoa pra vender coisa barata, 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 barata. Ah, como é que tá indo aqui? De boa nas entregas. Estão dando conta do recado. Inclusive, tem uns lugares pra funcionar aqui. Eu tô usando estacionamentos. Porque se não, bota uma coisa de entrega aqui mais perto dos dois. Tanto esse quanto aquele. Apesar de que tá de boa, viu? Como é que tá aqui as vendas? Ó, já tá positiva. Olha a diferença. É outra coisa, né? Olha lá, é um computador. Não, é um tablet. Tablet. Eles têm um console, eu acho. Bom, ó. Dois negócios aqui tá dando super certo. Olha isso, velho. Tá lotado de gente querendo comprar. Ah, que delícia. Galera, a gente pode também colocar umas coisas aí pra ver se... Não sei se melhora, como é que é. Mas ó, vamos fazer aqui. Vem de machine. Pode botar um fliperama. Já que é eletrônico. Só que não é tão estranho. E um pinball aqui. Um caixa eletrônico. Plantinha. Botamos ali. Botou tá aqui. Deixa eu ver. Tem mais um espaço pra uma plantinha? Até tem ali, viu? Bota lá. Deixa eu ver. Bebedouro. Até vai, viu? Bota ali. Deixa eu ver. Urinal. Papel. É, não tem nada. Eu poderia fazer um banheiro com essa grana que a gente tem. Olha, 12 mil. Velho. Que... Ah, que delícia. É, de noite realmente. Muito menos gente. Mas tem algumas vendas aí que são vendas. Nossa, vendeu coisa de carro. É, de noite não compensa muito mesmo. Mas ó, por exemplo, eu podia fazer aqui um banheiro. Onde ficaria legal um banheiro? De frente pra fila? Não. Talvez ali é no fundo, né? Isso aqui... Aí... Profit de 20 mil por dia. Caramba. Subindo assim que nem um foguete. Cadê a manage? Quanto que tá de lucro? Deve ser um negócio absurdo. 95 só? Achei que ia ser... Ah, que ele gasta bastante, né? Pra comprar os produtos. Mas, cara. 95% de uma... De um preço tão grande dos nossos produtos é um lucro muito grande, cara. Muito bom. Inclusive, estão detonando ali. Detonautas. Tá, vamos lá, então. Build, foundation... Cadê, cadê, cadê? Foundation. Vou fazer um banheirinho aqui. Eu não sei qual o espaço ideal de um banheiro, galera. Mas estamos aí. Vou fazer um banheiro unissex ou fazer dois banheiros? É, acho que não tem diferença, né? Vamos ver. Aí, tá construindo as porcaria ali e tal. Daqui a pouco desce ali. Tá fechado ainda. E já tem gente, é isso? Hum. Deixa eu ver isso aqui que não tá muito bem organizado. Staff. Está entrando... Está entrando... Cadê o cashier? Oito. Bom, se é o caso, é só abrir um pouco mais cedo, né? Abre aí, então, as oito. Ali, ó. Dois cashiers. Ótimo. Duas filas passando. Muito produto. Muita grana. Muito sucesso. Também podia fazer um grande supermercado, né? Tipo, uma sala só, que vende tudo. Também dá pra fazer uma coisa assim. É um bagulho um pouco diferente, deixa eu ver. Filas cheias, eu tô ligado. Não tem banheiro. Ih, fila cheia aqui, mas tanto faz. Aqui é bem baratinha. Tipo, ó, 16 dólares e tal, tal. Aí você vê lá, 100, 250, 300. Mano, nem compara, né? Vamos fazer aqui, ó. Build. Walls, vamos fechar. Aí eu vou fazer aqui também. Objetos. Tem porta de banheiro? Deixa eu ver. Acho que não. Não tem nenhuma porta especial. Tem porta de vidro, olha. Que beleza. Todo mundo vai ver as pessoas fazendo as coisas lá dentro. Tudo bem. Faz a portica aqui. Fastfood e tal. Taurinal. Hum. Uma pia de banheiro. É, eu acho que eu tenho que fazer um assign aqui. E falar, ó, chamar isso aqui de banheiro. Certo? E aí, deixa eu ver. Restroom, dá pra fazer alguma coisa? Não, né? Staff, não tem. Incompleto. Precisa de cubículo de toalete e uma pia. No mínimo. Então, vamos lá. Cubículo de toalete. Infelizmente, não dá pra virar, né? Então, a gente tem que fazer sempre assim. Cara, é meio zoado isso. Deixa eu ver. Tem algum botão que eu posso apertar pra virar? Não. Não tem, cara. Eles ainda não fizeram isso. Como eu falei, o jogo tá meio em alfa, né? Não tá completo. Então, a gente tem que fazer o que dá pra fazer. Acho que ele tem que terminar a... Como que se chama? A parede pra gente fazer aquela parte ali. Daqui a pouco chega alguém aqui e a gente tenta fechar. Tá, terminou uma pesquisa. Apply and supply. Aí, garoto. Então, vamos fazer aqui, ó. Wash machine. Faz dois aí. Faz três logo. Deixa o wash, né? Lava a louça. Aí. Isso aqui é a máquina de secar. E geladeiras. Será que vende caro isso daqui? Porque cabe um por vez, né? Deve ser caro. Não sei. Olha lá. Tá botando. Vai botando aí. Vai que os caras compram. Altos computadores. Ótimo. E aí? Já fez já, né? Tá. Olha os banheirinhos abertos que da hora. Aí. Dá pra botar as pias aqui e tal. Urinal. Urinal é pra mijar de pé, tá? Vamos botar um aqui do lado da pia, né? Porque não tem onde botar. Isso é foda. Isso é muito foda. No mau sentido. Ótimas plantas, né? Porque não tem mais o que botar. É, que mais? Bom, tá indo ali, né? Deixa eu ver. Filmes e tal, né? O importante é que tem um banheirinho ali. Apesar de ter que colocar tudo pra cima, porque não dá pra modificar a orientação dos objetos. Mas, vamos que vamos. O que ele fez aqui? Appliances. Mas aqui a gente já fez. Media Center, tal. Coisa de luxo. Tá, bota aí. Aqui realmente tá indo muito bem, deixa eu ver. Sim, fila cheia, mas tanto faz. Fila cheia, tanto faz. Fila cheia é aqui, me preocupa mais. Inclusive, o pessoal já comprou ali, hein? Rapaz. E ó, não tá dando conta aqui de botar as coisas. Será que eu vou precisar de mais um clerk? Ô, louco. Comprou um livrinho, né? E aí foi embora. Rapaz. Tá, pessoal, puk. Foi mais um. Mais um. É, coisa barata que estão comprando aí. Ó, um joguinho. É, é. Não vou reclamar, não. Bom, pelo menos agora tem banheiro. Esse cara talvez reclame menos. Pelo menos lá no banheirinho, no fast food, no restaurante, no McDonald's. Aí tem os banheirinhos. Inclusive, eu podia abrir, né? Esticar um pouco mais pra cá e esticar o estoque. Apesar que quase nem usa ali. É. Deixar o coisinho lá terminar. E agora dá pra pensar até, né? Mais ou menos em... Subir um pouco as coisas, né? Botar mais pra cima. Deixa eu ver se eu botasse pra cima. Aí eu poderia botar mais uma fileira aqui de coisas. Inclusive, poderia botar, por exemplo, coisa de luxo. É... É, dá. Não, mas eu vou ter que tirar aqui de baixo. Vou ter que me movimentar tudo pra cima. Na verdade, eu vou perder bastante coisa com esse movimento aí. Um zelador a mais? Será que precisa? Talvez, hein? Vamos ver se consegue limpar tudo antes de amanhecer. Já chegou puta vida o zelador. Olha que beleza. Aí já passou. Chegar de madrugada, acho que o pessoal não curte ainda. Deve ser isso. Aí já começou a abrir e tal. Vai lá tirar os lixos. Aqui essa loja tá funcionando muito bem. Muito bem, obrigado. Agora vamos ver ali. Tá, já tá colocando as coisas nas prateleiras, né? É, ali realmente gasta muito do clerk. Tem que ficar botando toda hora. Um por um, olha lá. Já levou. Quanto que vende isso aí? Duzentos e pouco. É, eu acho que eu vou ter que contratar mais um clerk, hein? Olha lá. Geladeira. É, eu vou botar aqui. Manage. Staff. Cadê? Ele não tá dando um lucro da hora. Staff. Hire. Clerk. Cadê o clerk? Ele entra às sete e vai embora. Lá pelas quinze, né? Speed. Deixa eu ver. Clerk. Hum. Isso aqui é muito ruim nisso. Isso aqui é mais mediano, né? Tá, vai. Às quinze. Vai embora um, entra o outro. Bota as coisas na prateleira. E todo mundo fica feliz. Bota essas coisas aí, mano. Tá, competição, ó. Quem tira, quem coloca mais rápido. Caramba, viu? Olha isso, velho. Não para. É tipo a zoeira. Never Ends. E ali as prateleiras acabando. Mano, eu não vou colocar mais um clerk não, velho. Senão a gente vai ter que pagar muita coisa. Deixa os caras fazerem aí em paz. Ô, cara. Olha lá. Botou os computadores. Boa. Computadores aqui rendem bem mais, né? Ali é um por um. Olha lá. Eita preula. Cara, como eles compram isso? E a grana, olha a diferença. Antigamente, a gente fazia nada. Nada, nada, nada. Botou coisa eletrônica. Botou coisa, tipo, para casa aí. Lavar a louça, geladeira e tal. Mano, o negócio explodiu. Aí botamos os livros na prateleira. Não que seja muito bom, né? Porque livro é bem baratinho. Só está aí porque, sei lá, mano. Porque tá. Inclusive, deixa eu ver. Bad shits. Bad shits, né? Intergens. É. Luz, eletricidade, deve ser mais sentido, né? Apesar que deve ser barato também. Aí. Agora que está menos movimentada a loja, o clerk está conseguindo fazer alguma coisa a mais, né? Vamos ver como está aí. Aê, completou a coleção lá em cima. Quem disse que ele não conseguia? Conseguiu, velho. E agora está colocando de volta as coisas ali embaixo nas prateleiras. Os joguinhos. É, competição, velho. Aí, foi embora amanhã. O de manhã, eu acho que ele consegue completar a loja. Aí vai ficar certinho. Aqui está há muito tempo aí com carinha a menos do que precisava. Tá, agora eu vou fazer o gasto mesmo. Cadê? Foundation. Vamos arrumar essa cagada aqui. Tem que fazer só assim, né? Será que não conta? Se eu fizer wall, será que conta? E depois destruir as walls ali? Talvez. Eu acho que a gente vai ter que botar um piso depois, mas... Eu acho que vai dar certo sim. Aí depois eu destruo uma linha aqui, né? Eu boto a parede mais para dentro e aí fica alinhado. Depois a gente pode tentar fazer, sei lá, o corredor, alguma coisa aqui. Aí a gente vê como que vai fazer. Mas isso aqui vai ter que ir para algum lugar. É só se eu botar aqui do lado e ali do lado. Ou tirar esse... É, eu posso botar aqui também. Remove aqui. Eles vão fazer já? Roadwork. Cadê? 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 Não tem. Remover. Remove. Roadwork aqui mesmo. A gente tira ali e vai botar aqueles dois ali. Isso aqui vai ser a entrada do nosso possível shopzinho. Deixa ali separado. Depois a gente vai entrando e vai colocar as coisas lá para cima. Eu acho que vai dar certo. Relaxa. Confia. O que é foda é ter que tirar uma dessas coisinhas aqui, mas tudo bem. Aí a competição, né? Para ver quem faz mais. Nossa, aqui está... É. Já chegou. Quando começou a encher a fila, abriu a outra. Assim que é bom. Vamos que vamos. Bota isso. Boa. Deixa sempre cheias as prateleiras. Nossa, levava todas as geladeiras. Mano, essa loja aqui é o paraíso. Muito cliente. Muita coisa cara para vender. Sucesso puro. Olha isso, cara. Estou pensando em botar mais um clerke por causa daquelas... Aquelas coisas lá de... Nossa, vou precisar de botar... Não é nem mais um clerke, velho. São dois... Olha isso. Foi embora um monte de gente. Caramba, velho. Vamos esticar um pouco mais essa loja, talvez? Só para botar mais um... Um cachiro ali. Talvez eu tenha que fazer isso. Está muito foda essa loja, velho. Olha aí. Não está aguentando. Espera aí. Antes de fazer isso... Manage. Vamos lá. Deixar virar a noite. Aí eu vou colocar dois o tempo inteiro. A noite é... De noitinha, talvez não tanto. Posso botar mais uma venda aqui. Eu boto a porta mais para cima também. Não preciso esticar a loja. Vamos ver aqui. Opa. Build, cadê? Remover objetos. Remove isso aqui. Colocar mais um negócio aqui. Eu vou botar... Cadê? Build objetos. Vamos botar aqui. Steph vai ficar mais para cima. Espera aí. Aqui vai ter... É. Aqui mais para cima. Tem que tirar... Tem que tirar aquele negócio. Cadê? 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 Remover objetos. Aí a gente fecha a parede para depois botar ali. Inclusive ali, já terminou. Já dá para tirar todas aquelas paredes e refazer ali a loja. Beleza. Conseguiu já encher a loja amanhã. Cedinho chegou o Clerc e eles estão conseguindo repor um pouco mais rápido do que está perdendo. Mas é, realmente. Vão ter que ter três aqui. Não sei se vão ficar três habitados. Tipo, dois vão ficar o tempo todo. Talvez não à noite. Mas três talvez não precise. Deixa eu ver. Nossa dívida. Até podia pagar, viu? Deixa eu ver. Estatísticas. Finança. Paguei aqui o empréstimo. Pronto. Não tem mais empréstimo. Não tem mais peso nenhum na nossa... Na nossa finança, né? Tá destruindo ali. Destruiu aqui. Peraí. Build. Walls. Fecha ali. Volta aqui. Criatura. Bom, o Clerc está conseguindo pelo menos fechar tudo ali nas prateleiras. Tá bom? Aê, boa. Agora tem que fazer rápido, né? Porque senão ele vai ficar tendo que dar uma volta monstra. Bota o negócio ali. Bota... Cadê, cadê, cadê? Objects. É aqui mesmo. Checkout counter. Faz aqui. Faz a filinha e tal. Certo. Aqui, então, vamos ter manage... O cachê que entra de manhã. De manhã é mais de boa. Aí entra 1 às 16, entra 1 às 11. Posso entrar 2 às 11 e ficar 3 nesse período, que é bem lotado. E depois deixa um só mesmo. Vamos tentar? Harkashir. Speed, paciência. Deixa eu ver. Harkashir. É, tem pouca paciência essa desgraça aqui. É mais Builder mesmo. Hum. Vou contratar ela como Builder pra ver se... Cadê? Se é de manutenção. Se aparece outra pessoa mais interessante, né? Então, vamos lá. Harkashir aí. Builder, você entra às 7. Você é às 9? Não. Entra aí. Bira. É, entra um pouquinho antes, vai. Só pra... Não ficar sem ninguém. E... Vamos voltar. Store. Staff. Cashir. Paciência. É. Nenhum muito bom nisso mesmo. Tá, esse aqui pelo menos tem, né? Um pouquinho mais de ponto, tá? Você vai entrar às 11 junto com o outro. Aí vão ficar 3 ali. Logo, logo tá chegando, hein? Vai, construtor. Faz aí o negócio que... O pessoal tem que trabalhar, velho. Aí. Ó, as 11 tá chegando. Aí. Tem mais um ali. Boa. 3 filas. Todas elas, né? Vendendo até que rápido. Clark quase morrendo ali, mas tudo bem. Faz parte. Será que aumentou o lucro ou será que eu diminuí fazendo isso? É uma boa dúvida, né? Apesar de que se não fizer isso, às vezes a loja já não cresce, né? A clientela, porque o pessoal fica puto e não volta. E aí, assim, com o tempo o investimento pode ir se pagando. Não sei. Temos que ver. Galera, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa aquele seu like. Se inscreva no canal, compartilha os vídeos e tudo mais. Beleza? Por enquanto é só. Valeu e falou.